Um grande amor outra hora nos ligou Os juras minhas de suspiro o céu Porém um dia o nosso amor findou Tivemos que dizer adeus Que é feito dos sorrisos meus de mim Dos meus anseios do entusiasmo Deus É que chegou nosso romance ao fim Amigo só, o amor morreu Pensar que nunca mais Querei os beijos teus Nem dos carinhos meus Pois somos dois amigos Tantamente dois bons amiguinhos E assim por que lembrar O ardor com que te quis O amor que te vesti É ter saudade ainda Dessa quadra tão feliz O ardor com que te vesti O ardor com que te vesti O ardor com que te vesti Obrigado.